Boa tarde, pessoal! Tudo bom? Cheguei! Dá só um minutinho, o Facebook mandar as notificações para o pessoal começar a entrar, para a gente dar início aqui a nossa aula de bolo no qualito. Para quem for chegando agora, fala para mim se está tudo certinho aí o áudio, a imagem, para a gente dar início, tá ok? Estou um pouquinho longe, mas eu vou tentar acompanhar aqui os comentários e vou respondendo as perguntas, tá? Então vamos lá! Boa tarde! Para quem não me conhece, eu sou a Gisele Costa, sou confeiteira, cake designer, congressista, estou aqui no congresso já, minha oitava participação e hoje a gente vai fazer um bolo no palito. Boa tarde, Lidiane, Verônica, Denise. Muito bom! Gente, o áudio está legal, a imagem está bacana. Se estiver tudo certinho, a gente já vai dar início, tá? Olá, Angela, Ilma. Muito bom, congresso internacional, né? Eu sou de São Paulo e é a minha oitava participação, dessa vez representando Forma Suíça. Aproveitar para mandar um abraço para todo mundo, para a Mônica lá da Forma Suíça e a gente vai fazer uma aula super bacana aqui. Então tá, então o áudio está legal, a imagem está bacana, vamos dar início? Vamos lá, sem enrolação? Vamos lá, então, Renata! Viu o seu comentário? Vamos lá! Gente, eu separei aqui hoje uma aula bacana e super fácil de fazer, tá? Olha só que lindo! É um bolo no palito, super fácil de fazer, não tem segredo, tá? E é um fácil de vender e super bacana, tá? Olha só, olha só, que coisa mais linda, tá? Então eu separei aqui algumas coisas, eu vou mostrar para vocês. Esse daqui eu já deixei prontinho, mas a gente vai usar ele depois, tá? Então eu vou reservar aqui e vou mostrar para vocês o que eu trouxe aqui. Primeira coisa, uma forma, a gente vai precisar dessa forminha aqui, tá, ó? Ela é da forma suíça, tá dando para ver? Se você não estiver conseguindo ver, arrasta um pouquinho os comentários para o lado, tá? Mas eu posicionei de uma forma aqui que dê para todo mundo ver. Olha só, ela é em duas partes, ó. Uma é o silicone, tá? Essa parte aqui, ó, de silicone. E a base é essa aqui, ó. Base, bolo no palito com picolé, tá vendo? Olha só. Super bacana essa forminha. Ela já vem com suporte aqui, ó, para encaixar o palito, tá vendo? Encaixa certinho um palito de sorvete, tá vendo? Ela também tem nessa parte aqui, ó, os moldes para bombom. Então, ao mesmo tempo que a gente faz o nosso bolo no palito, em formato de picolé, a gente já faz os bombonzinhos para decorar, tá bom? Então, primeiro, a gente vai precisar dessa forminha aqui com a base e a forma de silicone, tá? Eu já vou explicar como que a gente vai usar. Separei aqui também bolo, tá? Eu recortei eles já no tamanho que vai encaixar aqui no nosso picolé. Então, a gente tem aqui bolo cortadinho. Eu fiz um recheio de leite linho, que é o meu favorito. Olha só, tá? Separei aqui também uma fruta do gosto de vocês. Para quem não quiser colocar só o bolo e o recheio, quiser um diferencial, colocar uma fruta, pode colocar também, tá? Eu separei aqui pêssego, tá? Mas pode ser morango, abacaxi, o que você quiser. E também já vou falar da validade quando tiver fruta, tá? E o chocolate, tá? Hoje eu estou usando o chocolate ao leite. Já derreti ele aqui, já dei o choque. Lembrando que depois do choque térmico ele tem que estar em 29 graus. Então, a gente vai ter que usar ele rapidinho antes que ele comece a endurecer. E separei aqui alguns bombonzinhos que eu fiz no molde do nosso bolo no palito, tá? Da nossa embalagem aqui. Talita, hoje eu vou fazer para quem chegou agora, para quem já está chegando aí, um bolo no palito, tá? Eu ainda não comecei, eu estou apresentando aqui as coisas que a gente vai usar para a gente começar a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou separar aqui o chocolate, vou tirar aqui da frente para a gente poder fazer. Eu fiz sentada hoje, né? Para a gente conseguir mostrar tudo aqui para vocês, tá bom? Como eu estou sozinha, eu estou um pouquinho distante aqui, eu vou tentar ler e responder para vocês aqui no dinâmico, tá? Para quem eu não conseguir responder, depois eu volto e respondo comentário por comentário, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai usar essa forminha de bolo no palito da forma suíça, tá bom? De duas partes, ó, com a base e o silicone. Essa forminha, quem trabalha com ovo de páscoa, chocolate, já vai saber. Tem uma marcação aqui, eu não sei se dá para ver aqui na imagem. Vou tentar mostrar, ó. Acho que deu para ver, tá vendo? Aqui, ó, tem uma marcação. A gente vai colocar chocolate até essa marcação aqui, ó. Aqui na lateral, tá vendo? Ah, agora deu para ver, olha lá. Tá bom? Então, a gente vai colocar o chocolate aqui. Deixa eu pegar uma colher. Eu estou usando o chocolate ao leite, tá? Eu já dei o choque térmico nele. Ele já está com 29 graus. E a gente vai usar ele aqui até a marcação, tá? Para quem não estiver conseguindo ver, arrasta os comentários para o lado, tá bom? Oi, Aline! Oi, aparecida! Lúcia! Boa tarde! Boa tarde para todo mundo! Então, vamos lá. A gente vai colocar o chocolate até a marcação que eu falei. Ó, não vai muito chocolate, tá vendo? É só até a marcaçãozinha mesmo. A gente coloca até a marcação. E depois, a gente vai dar uma batidinha para não ficar nenhuma bolinha de ar, tá? Ó, a gente dá uma batidinha assim. Verifica se ficou todos na mesma marcação, tá? E agora, a gente vai colocar a segunda parte, que é essa parte aqui de silicone, tá? Olá, Rosi Meire, um beijo para todo mundo de Indaiatuba, é isso? Olha só. Então, a gente colocou o chocolate até a marcação, tá? E vamos encaixar agora o silicone aqui, ó. Agora, a gente vai dar uma leve pressionada no centro, ó, para o chocolate ele ir subindo até a borda, até a marcação da borda, tá? Aqui, aqui e aqui. Feito isso, nós vamos virar, tá? Ó, ele vai ter que ir assim para o freezer, para a geladeira, virar o do ao contrário, que é para o chocolate ir penetrar em toda forminha, tá? O silicone não vai deixar ele transbordar. Sheila, não. Aqui é o chocolate puro, tá? É um chocolate puro, só tem o choque térmico nele, tá bom? Bom, agora, a gente virou e tem esse lado aqui com os bombonzinhos. Então, a gente já aproveita para fazer bombom, tá vendo? Olha só. Vou usar esse lado aqui, ó. Que são os bombonzinhos de coração, tá vendo? Então, a gente já coloca também o chocolate aqui. Então, é uma forminha que você já pode fazer dois em uma, ó. Preenche aqui com chocolate e já faz os bombonzinhos também. Olha só que bacana. Então, ele vai ficar assim, ó. E a gente vai levar para o freezer, assim, até essa parte de cima ficar branquinho, tá? Assim que ficar branquinho, a gente já pode tirar, tá bom? Eu já deixei um aqui pronto, para a gente não perder tempo, tá? Já tirei aqui do freezer. Já está branquinho, ó. Sinal que ele já descolou aqui da embalagem. E agora, a gente vai fazer a nossa montagem do bolo no palito. Então, com cuidado, ó. A gente vai tirar essa parte aqui do silicone. A gente vai descolando aqui, ó. Sem tirar da embalagem, tá? Porque a gente ainda vai montar o nosso bolo aqui. Aqui. Olha só. A gente tira essa embalagem aqui, essa parte do silicone. Olha só. E vai ficar aqui, ó. Essa caminha de quatro partes de picolé, né? Para já começar a montar o nosso picolé. E agora? Qual é a segunda etapa? Nós vamos recortar pedacinhos de bolo. Olha só que bacana. Eu tenho aqui os recheios também, ó. Recheio de leite ninho, para quem chegou agora. E uma fruta da sua escolha, tá? Pode colocar fruta e pode não colocar também. É opcional, tá? Separei aqui pêssego e o recheio de leite ninho. Tá bom? Então, agora é a nossa montagem, tá? Eu separei aqui bolo e recheio. Como que a gente vai montar? Primeiro, eu vou colocar um pouco de recheio aqui no fundo do nosso picolé. Então, eu pego aqui, ó. Está um recheio firme. Por quê? Porque quem morder esse picolé, se for um recheio muito mole, vai fazer aquela meleca, né? Então, a intenção não é fazer meleca. A intenção é um recheio firme mesmo. Olha só. Vou mostrar até de pertinho aqui para vocês, ó. É um recheio de leite ninho, tá? Ó, ele está bem firme, tá bom? Mas está cremoso, tá? Então, a gente coloca aqui, ó. Um pouco de recheio. Eu vou fazer dois com frutas e dois sem frutas. A gente coloca aqui o recheio no fundo. Não tem segredo. Olha só. Coloquei aqui um pouco de recheio, tá? Agora, nós vamos colocar o bolo, tá? Maria, essa daqui é a referência 44. Vou tentar virar aqui, ó. Ó, forma suíça. Bolo no palito, formato picolé, referência 44, tá? Depois eu vou deixar o link aqui da forma suíça. Para quem tiver interesse, é mais fácil de encontrar. Tá bom? Agora, depois que a gente colocou o recheio, eu vou colocar o bolo, tá? Então, a gente coloca aqui, ó. Olha que bacana. No formato certinho, tá? Olha só. Ó. A gente encaixa aqui o bolo, ó. Recorta. O formato certinho para encaixar. Tá vendo? Nesses dois aqui, eu vou colocar uma frutinha, tá? Eu cortei aqui alguns pêssegos. Um pouquinho de pêssego. Vou colocar aqui também, junto com o recheio. Olha só. Tá vendo? E vou colocar mais bolo. Aqui. E aqui. Tirar essa parte. Olha só. Agora, aqui por cima, nós vamos fechar com chocolate, tá? Vou até derreter mais um pouquinho. Chocolate. Para mostrar para vocês, tá? Nessa forminha, também vem... Opa. Nessa forminha, também vem, ó. Os formatinhos de bombom. Que é o que a gente vai usar para fazer a decoração. Tá vendo, ó? Nossa. Acho que travou os comentários. Ah, não, tá rodando. Tá, não. Para mim, tá normal. Tá rodando, sim. Tá. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Rosineia, eu usei chocolate nobre, tá? Eu usei chocolate nobre. Então, recapitulando. A gente já colocou nas forminhas, levamos para o freezer e agora a gente vai colocar mais chocolate aqui por cima para levar para o freezer também. Eu vou até derreter mais um pouquinho para a gente dar continuidade agora na montagem do nosso... Na montagem, na decoração do nosso bolo no palito. Só um minutinho. Então, vamos lá. Olha só. Esse bolo aqui, a gente tem algumas opções, tá? De faça e venda. Por exemplo, a gente pode colocar ele num saquinho transparente assim, tá? Fazer uma embalagem legal. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Ou, aniversário de festa infantil, a gente pode dar de lembrancinha. Mas, com a opção também de deixar ele sem o palito, tá? Se deixar sem o palito, olha só que bonitinho que vai ficar se a gente colocar ele aqui dentro. Não é uma opção? Olha só. Eu acho que eu vou deixar para fazer um sem o palito quando eu tirar daquele lá. Porque esse aqui já está com palito, a gente não vai conseguir tirar. Mas é uma opção. Então, eu vou mostrar aqui essa... Essa... Já, né? Tá. Deixa eu pegar meu chocolate. Pera aí, gente. Essa opção de lembrancinha na cestinha ou em qualquer outro recipiente para lembrancinha de aniversário ou no saquinho. Essa no saquinho, olha só que diferente que a gente vai fazer. Eu tenho aqui... A gente pode fazer com o lacinho ou no fitilho que você tiver aí na sua casa. Ou o lacinho com a cor do tema da festa da criança, né? Eu vou fazer com esse aqui só para título de demonstração, tá? Não sei se o saquinho está muito grande, mas olha só. A gente pode fazer ele assim, ó. Débora, eu não molhei o bolo, tá? Esse bolo, ele já é um pondeló bem macio, então eu não molhei. Eu só coloquei um recheio de leite ninho, olha só. Porém, é um recheio firme, cremoso, porque quando a pessoa morder esse bolo no palito, se for um recheio muito mole, ele vai transbordar, vai fazer uma meleca. Então, tem que ser um recheio mais firmezinho, tá? E coloquei também fruta. Então, eu coloquei aqui pêssego, mas é opcional, tá? Então, aqui, ó. A gente pode colocar aqui um saquinho bonitinho. Faz um lacinho aqui. Com o acordo do tema, da festa, ou pra presentear, ou pra revender, fica a critério de vocês, tá? Olha só. Esse daqui, quem tiver um adesivo com a marca de vocês, coloquem. Lembrando que é sempre muito bom colocar a validade também, tá? Então, vamos lá falar da validade do produto. Vai depender muito do recheio que você usar, tá? Porque se for fruta, tiver fruta no seu recheio, tem que ser o consumo imediato, tá bom? Se for um recheio de brigadeiro, ou leite em ninho, ou doce de leite, eu aconselho uma validade de sete dias no máximo, tá? Deixa eu só concluir essa etapa aqui pra gente já dar continuidade na decoração. Então, depois que eu coloquei o bolinho aqui, tá? A gente já coloca o chocolate por cima, olha só. Pra poder encaixar o palitinho, tá? É uma forminha que já tem um encaixe pro palito. Então, a gente já coloca aqui, ó, o chocolate por cima. Já tem a marcação, não tem erro. Olha só. E o palitinho de churrasco, palitinho de sorvete, desculpa, ele já vem encaixado aqui, ó. Ele vai encaixar certinho e a gente já coloca um pouquinho mais de chocolate por cima pra ele não escapar. E a gente vai repetir isso com todos, tá? Coloca, completa com chocolate. Encaixa o palitinho de sorvete. Não tem segredo, ó, já tem o encaixe aqui do palito. Coloca mais um pouco de chocolate. e a gente repete isso com todos, tá? Alguma dúvida, pessoal? Sério, se o recheio pode ser mousse? Pode. Mas, você vai ter que saber que se for o recheio de mousse, ele vai ter que manter refrigerado, tá? porque a validade vai ser consumo imediato. O recheio de mousse, ele não pode ficar fora da refrigeração, senão ele vai desandar, vai azedar, então você tem que saber que vai ser um recheio que esse bolo no palito, esse picolé de bolo, né, ele vai ter que manter ele refrigerado, tá? Priscila, sim, tá? Estou com uma pessoa que me ajuda. tem que fazer a temperagem em 29 graus, tá? No chocolate ao leite, tá bom? Olha só, a gente coloca na parte de cima, encaixa o palitinho e coloca mais um pouco de chocolate pra ele não escapar. agora a gente vai levar pro freezer ou pra geladeira até ele endurecer. Encaixa certinho pro palito não escapar. Olha só, tá vendo? Não vou virar muito porque senão vou fazer uma meleca, tá? Agora a gente vai pro freezer. Regina, pode ser chocolate fracionado também, mas vai cair um pouquinho a qualidade, tá? Deixa eu só levar pro freezer aqui e já mostro pra vocês. então vamos lá. Pode ser sim o chocolate fracionado, tá? Mas eu acho que o chocolate fracionado ele cai um pouco a qualidade do produto, então eu não aconselho, tá? Mas é uma opção também. Michele, na embalagem do palitinho pra encaixar, ele só fica na parte de cima, ele não é profundo, então se você colocar ele no meio do recheio, ele não vai encaixar na forminha, tá? Por isso que é só na parte do chocolate mesmo. Michele, né? Desculpa. Tá bom? Então, olha só, uma opção de venda do bolo no palito é assim no saquinho, tá? Tem a opção da cestinha também, que eu vou tentar colocar um, até nem deixei sem palito um, né? Pra gente tentar fazer sem o encaixe aqui, vou ver se eu consigo mostrar um aqui sem o palito, só pra título de demonstração mesmo. Olha só, tá vendo? Sem o palito ele fica assim, ó, tá vendo? Agora, a gente coloca aqui, ó, olha que bonitinho que fica pra colocar na mesa de uma festa. Eliane, é, você pediu a receita, eu não entendi, eu não entendi a sua pergunta. Depois eu vou deixar tudo, tudo na descrição, tá? Olha só, gente, uma cestinha pra colocar em festa infantil, tá? Esse daqui eu coloquei vermelhinho, que é o que eu tinha aqui, mas você pode decorar com a cor do tema da festa, né, da criança ou do adulto, não sei, olha só que bacana que fica, é uma opção de venda aqui na cestinha de decoração ou de venda assim, ó, no saquinho, tá? o nosso bolo no palito. É, Lida, agora chegou a parte legal, a parte que eu mais gosto, né, de colorir, de decorar. Então, eu tenho aqui um que eu fiz com um pozinho pra decoração, deixa eu tirar aqui, com um pozinho pra decoração, mas você pode fazer com chocolate branco colorido também, tá? O preço sugerido que a galera tá perguntando, olha só, depende da região e depende do material que você vai usar, né, depende do recheio, enfim. Esse daqui que é com bolo, um pãozinho de ló manteigado, que ele tá aqui no meio, com recheio de leite ninho ou brigadeiro ou um ganache, não sei, o que, esses são os que eu mais faço, né, que são com recheios mais simples. Você pode vender a R$4,50, tá? Se for com recheio mais assim, Nutella, alguma coisa assim a R$5,00, ele é muito gostoso, muito prático, tá? Agora, se for com fruta, fica difícil, né, porque é o consumo imediato, então depende da fruta que você usou, tá bom? Vamos lá, né, vamos pra parte da decoração, tá? Eu tenho aqui algumas, olha só, alguns bombons, né, que eu já até comecei a decorar, olha só, ó, fiquei com a mão toda colorida agora, tá vendo aqui? Olha só, a gente usa pra fazer esse efeito dourado, bonito, vou deixar ele aqui na frente pra vocês ir olhando. Olha só, eu uso uns pozinhos, tá, pra decoração, pozinhos que você encontra nessas casas de festa, pó pra decoração comestível também. vou cortar, Rosemary, vou cortar assim. Então, com o pincel de cerdas macias, olha só, tá vendo, ó, ele é bem macio, tá? A gente vai colocar um pouquinho do pó, eu vou usar aqui um vermelho pra diferenciar um pouquinho, olha só, um pozinho vermelho assim, ó, tá vendo? Então, com esse pincelzinho de cerdas macias, a gente vai lá no nosso pozinho, eu vou levantar ele aqui, ó, pra mostrar pra vocês como vai ficar bonitinho. A gente tem o chocolatezinho aqui, ó, olha só, a gente só vai passando o nosso pincel seco, sem nenhum tipo de álcool, vodka, nada, tá? Ou no dourado ou na cor que você desejar, eu vou fazer um picolé cobre lindo, só vou esperar ele endurecer ali no freezer e a gente já dá continuidade, tá? Olha só, que bacana que fica, é assim, ó, não tem segredo, só um pincelzinho no pó e já passa no chocolate, ele já fica com essa cor linda, tá vendo? Viviane, se for geleia altera também, tá? Você tem que ver se a sua geleia é uma geleia industrializada ou se é uma geleia caseira, então se for uma geleia caseira é o prazo de validade da geleia, tá? Lembrando que você tem que levar em consideração se é um recheio que ele vai ficar refrigerado, tem que ser refrigerado ou se pode ficar em temperatura ambiente, tá bom? Eliane de Portugal, seja bem-vinda! Então, ó, fica assim, tá vendo? Eu vou até fazer com cobre, que é uma cor diferente do que a maioria usa, pra mostrar também como fica lindo. Vou até fazer num maior. Então, não tem segredo, é um pincelzinho de cerdas macias, seco, não precisa passar em nenhum teor alcoólico, e a gente vai passando aqui, ó, em todo o chocolate, ó, é bem pouquinho que a gente usa e ele já vai ficando com essa cor linda, tá vendo? Eu tô, eu tô ao contrário, eu não tô enxergando hoje, eu tô passando, mas ó, tá vendo? Olha que lindo que fica. Acho que deu pra focar, focou? Tô com a mão toda colorida agora. Bom, eu vou pegar lá os outros que a gente colocou no freezer, eu vou ver se ele já endureceu, pra gente poder decorar, fazer uma decoração bonita, porque eu tenho aqui, ó, vários bombonzinhos que a gente já decorou, eu vou até passar mais aqui, ó, ó, deixar eles todos douradinhos, pra gente fazer uma coisa legal. Olha só, também, uma ideia bacana. Nessa parte do palito, aqui embaixo, olha só, a gente pode colocar um, um lacinho, olha só, lacinho de chocolate, a gente pega um pouquinho do chocolate, que a gente derreteu, deixa eu ver um lacinho bonitinho aqui, fazer com dourado. Passa o chocolate aqui, ó, um pouquinho de chocolate, e cola nessa parte aqui, ó. Olha só, que diferente que fica. Tá vendo? Já faz um lacinho, aquilo que eu falei, pra tema de festa, é super bacana, porque esses moldes de chocolate, tem vários temas, tem do Batman, tem de coração, tem de lacinho, tem de estrela, tem do Capitão América, tem de vários, então você pode também colorir o chocolate branco, né, se você tem um tema diferente, uma festa azul, ou uma festa cor de rosa, uma festa vermelha, você pode colorir o seu chocolate branco, com corante próprio, pra chocolate, e fazer uma decoração super bacana aqui. Né, então vamos lá. Eu vou pegar, deixar aqui as opções, né, que a gente fez, eu vou pegar lá o meu chocolate, ver se ele já tá durinho, pra gente fazer agora a finalização desse bolo no palito. Então vamos lá. Bom, já tirei aqui do freezer Eu vou virar eles aqui, ó Desenformar e mostrar pra vocês Olha só Então, ó, ele sai assim, tá vendo? Da nossa forminha, olha só A gente só tira a rebarba agora, que tá aqui do lado Vou colocar aqui nesse e usar esse pra gente decorar depois Olha só Olha só, que lindo que ele fica Tá vendo? Ó, a parte de trás Com o palitinho E agora a gente usa a nossa imaginação Pra fazer o que a gente mais gosta Que é decorar, né? Então vamos lá, vou deixar aqui pertinho Pra mostrar pra vocês Eu vou pegar um saquinho Um saquinho que a gente usa aqui na confeitaria Vou colocar um pouco de chocolate aqui Pra gente fazer uma decoração bem bacana Então vamos lá Ui Vou colocar um pouco de chocolate aqui no nosso saquinho Ó E agora A gente vai fazer o seguinte Vamos pintar O nosso picolé, tá? Eu vou usar um pozinho Pra decoração cobre O mesmo pincel de cerdas macias Tá vendo? E agora Eu vou pintar Bem pertinho pra vocês Eu vou pintar esse picolé Tá dando pra ver? Olha só Não tem segredo, gente É só o pozinho E o pincel Tá vendo? E a gente vai passando Em toda a superfície do nosso chocolate Ó Do nosso bolo no palito Na lateral Ó Todo pozinho Tá vendo? Ó A gente vai usar pouco Rende muito Olha só E a gente passa em todo picolé Olha só Esse daqui eu vou cortar depois Pra mostrar ele por dentro Olha que bacana Ó Ó Tá vendo? Muito legal Não precisa ser com faca quente Quem perguntou o acabamento, tá? Essa rebarba, você diz Ela vai soltando assim, ó Essa rebarba A gente tira assim, ó Não precisa de faca É bem fininha a capinha, ó Tá vendo? Aí a gente vai tirando de todo De todo ele, tá? Depois Que a gente fez isso daqui Eu coloquei um pouco de chocolate Aqui no saquinho Já tá até endurecendo Eu vou tentar fazer assim mesmo Corta aqui a pontinha E a gente faz assim agora, ó Ai, não vai ficar Tá muito Já tá endurecendo Porque a gente deu choque térmico nele Ele endureceu Vou tentar derreter mais um pouquinho Pra gente fazer Queria fazer assim, ó Igual esse, tá vendo? A gente deixa esse E a gente faz outro Não tem problema, não A gente vai tirando a rebarba Vai ficar gravado, Rosemary Carol, eu vou mostrar a forma pra você Olha só É a forma da forma suíça Forma de bolo pra palito É a picolé, tá? Referência 44 Essa aqui Tá vendo? Ela já vem até com encaixe Pra galera que chegou agora Deixa eu ver se eu acho Aqui, ó Ela vem com encaixe Pra colocar o palito de sorvete, tá? Super prática de fazer, de usar Então vamos lá Depois que a gente passou o chocolate aqui O chocolate endureceu Tem como derreter mais um pouquinho? Derrete mais um pouquinho pra mim E a gente faz a decoração E aí Esses coraçõezinhos Que a gente decorou Lembra? Que a gente colocou A gente coloca Na parte de cima, ó Do nosso picolé Assim A gente pode colocar esse Ó Tem o grandão Que também é da forma suíça E fica super bacana, gente Não tem segredo É uma coisa linda Fácil de fazer Gostosa, né? Que é o principal E não tem segredo Olha só Verdade, Rosina É uma pena que não pode comer Mas eu vou fazer Sacrifício pra vocês Eu vou pegar uma faca Pra cortar E vou mostrar ele por dentro Ó A intenção É comer ele assim, né? É comer mesmo assim Igual um picolé Morder Mas eu vou cortar Pra mostrar ele por dentro Pra vocês Sem ter que morder Então vamos lá Tentar cortar ele assim Sem quebrar Olha só Olha só É um bolo No palito Tá vendo? Com o recheio Que a gente colocou Dá pra ver? Deu pra ver? Focou? Olha só Um bolo No palito Então É aquilo que eu falei O recheio Não pode ser um recheio duro Muito duro Nem o recheio mole Muito mole Tem que ser um recheio Cremoso Assim Olha só Tá vendo? Pra pessoa morder O recheio fica lá Porque se for um recheio Muito mole Ele vai desandar Vai fazer aquela meleca Vai ficar o ó Né? Então Olha só Cadê o outro? Pra quem chegou Depois A gente fez essa opção Também Olha só Que legal Na cestinha Pra colocar na festa Né? Então essa aqui Também é uma opção Vou deixar as opções Aqui E se você quiser fazer em casa Também Ele simples Sem decoração nenhuma Olha só Uma opção também De venda Tá? Assim No saquinho Tem pra todos os gostos Gente Lembrando da validade Né? Que eu falei Se for de fruta Tem que ser consumo imediato Manter refrigerado A moça que perguntou Não vou lembrar o nome Se pode ser o recheio de mousse Pode sim ser o recheio de mousse Mas tem que manter refrigerado Né? E tem que ser consumo imediato Porém se for um recheio de doce de leite Brigadeiro A validade é maior Uma validade de sete dias no máximo Tá bom gente? Olha só Espero que vocês tenham gostado Meu agradecimento A Aline Mais uma vez A minha oitava participação Aqui no congresso Agradecer a Forma Suíça Que me patrocinou Pra essa aula Me mandou todas as forminhas Eu também vou deixar O meu As minhas redes sociais Pra quem não me acompanha Gisele Costa Eu vou deixar o link Aqui na descrição Da minha página Que é Gisele Bolos e Doces O meu Instagram É Arroba Gisele Costa Cake Designer Eu também tenho um grupo Tá? Onde eu coloco Todas as minhas receitas Na minha página de trabalho Que o link Tá aqui na descrição Tem aula gratuita Os comentários Vou tentar acompanhar Pra manter refrigerado Só se for um recheio Que tem que manter refrigerado Tá? Um recheio de fruta Ou um recheio de mousse Tá? A validade A validade Pra um recheio de fruta Ou Que o link designer Eu deixei um recheio de fruta Eu deixei todo o link Aqui na descrição Do vídeo O link da minha página O link Do meu perfil No Instagram E o link Do meu grupo Tá tudo lá E tem aula gratuita A galera que quer vender Panetone No final do ano Tem aula completa Gratuita Pra vocês Lá na minha página Tá? Tá disponível lá É só entrar Assistir Compartilhar Não tem segredo Tá bom, gente? Amor Também amei Estar aqui com vocês Eu amo isso daqui Eu amo o congresso Eu amo fazer parte Muito obrigado, Aline Muito obrigado A todos os patrocinadores A meu agradecimento A Mônica Da Forma Suíça Que mandou essas formas E muitas outras embalagens Que eu vou mostrar Em outras lives Pra vocês Tá? Não só aqui Como no meu perfil E qualquer dúvida É só deixar aqui No comentário Que eu vou respondendo Um por um Tá bom, gente? É isso Espero que vocês tenham gostado Compartilhem essa live E até a próxima Agora Eu vou comer O meu bolo no palito Porque eu também Sou filha de Deus Espero que vocês tenham gostado Um beijo No coração de vocês E obrigado Por ter acompanhado aqui Beijo Até a próxima Beijo 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 Vou comer meu bolo